Quando o assunto é a pandemia do coronavírus, Dana White já anunciou que vai nadar contra a correnteza até as últimas consequências. Em outras palavras, mesmo que praticamente todas as ligas esportivas do mundo tenham suspendido as suas atividades, o UFC vai tentar manter as luzes acesas, a não ser que as fronteiras e os aeroportos dos Estados Unidos sejam completamente fechados, segundo palavras do próprio presidente. E esse esforço está muito claro, segue o fio de acontecimentos. Primeiro, a Inglaterra proibiu aglomerações, Dana White então decidiu transferir o Fight Night Londres do próximo sábado para os Estados Unidos. O quartel general do UFC, que tem toda a estrutura montada, receberia esse card. Mas acontece que a Comissão Atlética de Nevada suspendeu todos os eventos de combate no estado até o próximo dia 25. Para piorar, voos do Reino Unido para a América também foram cancelados e Leon Edwards, que faria a luta principal contra o Tyron Woodley, não pôde embarcar. Ainda assim, com apenas dias de preparação, Dana White queria mandar o evento em território indígena, na Califórnia ou no Alabama, onde as regulações são, digamos, mais frouxas, permissivas. Foi aberta também uma espécie de licitação para definir o próximo adversário do Woodley, que topou trabalhar a despeito das condições. Foi aí que os brasileiros Rafael dos Anjos e Gilbert Durinho, que nocauteou o Dememai agora no último sábado, e o americano Kobe Covington pediram a oportunidade. Mas de mãos completamente atadas, mesmo gostando muito da ideia de ser o único no mercado e ter cash para encarar o desafio, Dana foi forçado a ceder após recomendação da Casa Branca de evitar aglomerações de 10 pessoas ou mais. Portanto, os próximos Fight Night do dia 21, 28 de março e 11 de abril estão oficialmente cancelados. Mas o presidente também já avisou que o UFC 249, Habib vs. Ferguson, vai sair do papel independente do esforço. E o campeão dos leves fez couro nas redes sociais, abre aspas. Apenas tranquem a gente numa arena e vocês reconhecerão o campeão. Vocês sabem que Habib vs. Ferguson, para mim, é a melhor luta que o MMA pode proporcionar em 2020 ou talvez nos próximos anos, né? Na minha opinião, são provavelmente os dois melhores pesos leves da história se encontrando nos seus auges com 12 vitórias de sequência para cada um. Mas brincadeiras à parte, não podemos nos alienar do resto do mundo, porque da porta para fora a situação está feia. São mais de 2 mil mortos só na Itália e a gente está vendo gradativamente serviços públicos e estabelecimentos comerciais fecharem pelo mundo. Isso é a única saída para conter essa pandemia global que já matou tanta gente e a distância social. Nem eventos com portões fechados, nem atletas treinando nas suas academias ajudam. Num evento de portões fechados, somando lutadores, cornes, funcionários da comissão atlética, equipe de transmissão, staff de serviços gerais e do UFC, você já tem mais de 150 pessoas no mesmo ambiente. E as academias onde o contato é total são um grande foco de transmissão. A SBD do Conor McGregor já fechou as portas e a American Top Team, a maior equipe de MMA do mundo, também anunciou que todas as aulas estão suspensas. Isso sem contar que os atletas durante o corte de peso com a imunidade mais baixa ficam ainda mais vulneráveis ao vírus. O cancelamento dos eventos, assim como o fechamento dos estabelecimentos comerciais, obviamente cobram um preço incalculável para a economia global. Essa crise está literalmente aleijando empresas, muitas não vão parar de pé. E com isso, o emprego e a renda vai sumindo. De novo, academias fechadas é prejuízo, é o rapaz que limpa o tatame sendo dispensado. E menos eventos também quer dizer que o lutador que estava contando com aquela grana para sustentar sua família não recebe, que o cara da logística não será pago. Ou seja, é uma cadeia enorme de consequências e todo mundo sofre junto. Por isso, entendo que o desafio é complexo. E se recusar a fechar as portas pode ser um ato de sobrevivência para muitos. Agora, no caso específico do UFC, uma empresa muito bem estruturada e com gordura para sobreviver a esse inverno, o bom senso se faz necessário. Em meio ao caos, como já vemos em alguns países como a Itália, não há atendimento médico, leitos nas UTIs e nem respiradores para todos. Hospitais estão literalmente tendo que escolher quem vai viver e quem vai morrer. Lutadores profissionais, jovens, saudáveis, dificilmente estão contidos em grupos de risco, mas podem facilmente transportar vírus para pessoas que estão. E Dana White simplesmente não pode ter a mesma postura do que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que é a favor da continuação do Campeonato Carioca com portões fechados, porque o risco é só dos atletas. Ao contrário do político, que na pior das hipóteses perde meia dúzia de votos, Dana White tem a pele em risco. Os atletas têm vínculo profissional com ele, que responde com seu patrimônio, com seu cargo e com sua credibilidade. Imaginem um abalo caso um atleta com histórico de problemas respiratórios sucumbe. Ou quem sabe o parente idoso de um atleta que lutou tenha um problema grave, porque ele decidiu não suspender as atividades. O Ultimate já até investiu em equipamentos que detectam febre, entre outros sintomas, mas simplesmente não é seguro, porque o período de incubação do vírus é de até duas semanas. Podem não detectar nada e o cara acabar transmitindo ali dentro do cage. Acho sinceramente que a situação está convergindo para um grande lockdown, uma grande quarentena mundial nos próximos meses. E sim, ficaremos em casa por um bom tempo sem a nossa opção favorita de entretenimento. Mas talvez essa é a única maneira de diminuir os casos e parar esse inimigo silencioso e letal. De forma alguma, a decisão é simples, mas como já dizia o filósofo Paulo Cintura, saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. Sim, vão embora milhões, mas esses podem ser reconquistados. Vidas não. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre esse turbilhão que também atingiu, claro, o meio do MMA? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Agora que vai todo mundo ficar em casa. Vou ver se eu faço mais vídeos aqui do 6 Round. Se não tiver assunto, eu mando fala inscrito todo dia e a gente se vira de alguma forma. E hoje, nessa segunda-feira, rolou rodada dupla aqui no canal. Também falei sobre Renan Barão, que já tem uma nova casa. Vocês conferem clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Tchau. Tchau.